Distribuição Penta Vídeo HVC Filmes Vingança Cega Vem, Gengarassado. Onde você pensa que vai? Eu fiz uma pergunta, homem. Responde! O que é isso? Vá! 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 Veja! Vá! 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 Eles me obrigaram. Pode me dizer como eu chego a Los Fortales? Eu que não estou na única posição. Quando eu falo! Eu acho que não estou gráindo. Precisa do avenir um слово. É um, não sei o que a gente tem! Temido o que te diz ai! Temido o que a gente tem! Agora o que talvez a gente tenha um abraço. Mas o que talvez você tenha um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Havia um bebê com ele Havia sim Esse cego que atirou em Hector E que estava com o bebê Por que ele não matou você? Eu não falei para vigiar a estrada Tenho o pressentimento de que cansou de ficar esperando. Eu também. Estou cansado de esperar. É isso mesmo. Roberto, vá com o coiote e o vato até São Pedro e encontre Hector. Pai, acho que devemos esperar. O Hector vai voltar logo. Ele está certo. Temos uma parte do pessoal vigiando a estrada. A prata não vai a lugar algum. Eles vão ter que desistir. Encontre seu irmão. E agora, chefe? Bolo. Dele um pouco de água. Não vê que esse homem está morrendo de sede? Sem água. Água. Esperem. Acho que podemos usá-lo como caça mais tarde, né? Não. Talvez ele... precise de alguma coisa para comer. егulhar. Ai. Não! 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 Fimau! Música Música Oceano, é bem-vindo aqui. Vá embora. Suma daqui. Suma da minha frente. Vá embora. Bom dia. Para alguns de nós. Sabe onde fica Los Portales? Aqui é San Pedro. Como entrou na cidade? Pela estrada. Num cavalo. Você é seco. Sabe, padre, não me agrada nada a ideia de atirar num homem de Deus. Mas eu farei isso se não jogar essa arma, homem de Deus. Devagar. Como sabe que sou um padre? Eu pude ouvi-los rezando pelo senhor. Sargento. Sargento. O que é? Como foi que ele entrou na cidade se nós não conseguimos sair? Como você acha que ele conseguiu entrar? Quem está montando o guarda lá fora? Stiggs e Bishop. Stiggs e Bishop. Foi assim. Ah, não sei como ele conseguiu. Por que será que ele fez isso? Trazer os corpos pra cá. Maldição. Que barulho é esse? O senhor disse barulho? Os índios dizem que são os deuses fazendo a dança de guerra. O que acha disso? Está parecendo que os deuses estão brincando com dinamite. Em que posso ser útil? Trago whisky. E leite. Para o bebê. Não temos leite. Você aceita whisky? Nem whisky, senhor. E o que me diz de cigarros? Lamento. Que tipo de cidade vocês têm aqui? Onde o padre usa arma. E um homem não pode beber ou fumar um pouco. Eu tenho um pouco de mescal. É reserva particular. Mescal serve. Estou procurando uma cidade chamada Los Portales. Não posso ajudar. Também. Tchau. Hector. Os corpos pertencem a você? Eles vieram com os cavalos. Engraçadinho. Como se chama? Você é da lei? É o que mais se assemelha neste fim de mundo. Ah, da cavalaria. Hastings, sargento, exército dos Estados Unidos. Ah, o mundo está cheio deles. Cheio de quê? De idiotas. Como entrou na cidade? Eu tinha homens vigiando a entrada. Cuidado com a mão, sargento. Estou procurando uma cidade chamada Los Portales. Não viu o escorpião. Eu vi, sim. Vou deixar esses aí com você e vou seguir o meu caminho. Não vai a lugar nenhum. Wilcox! Já chega! Wilcox! Eu disse que já chega! Está procurando Los Portales? Eu posso levá-lo até lá se nos ajudar. Maldição! Como pode saber que não é um deles? Veja você mesmo, sargento. Tem alguma ideia de quem são esses homens? Os homens que matou? Não posso dizer que sim. Eu não olhei direito para eles. São quatrocentos. Pelos corpos e o canhão. Está bem caro, mas eu vou pagar. Eu ajudo a pagar. Cerca de três semanas, o bando de Alacrã seguiu Hastings e os homens dele até aqui. Há somente uma estrada que sai daqui e eles a fecharam. Não há comida, nem medicamento. Não há uísque, nem leite. O que eles querem? Prata. Parece que os soldados se dirigiam para a casa da moeda. Senhor... Cana. Se eu lhe fizer uma pergunta... Estou cego desde a guerra. Adaptou-se muito bem. Foi um desempenho perfeito lá fora. Obrigado, doutora. Você não gosta muito de médicos, não é? Ora, o mundo está cheio deles. Eu não sou médica, senhor Cana. Estudei para ser enfermeira. Estou cansada de fechar feridas e cuidar de homens como você. Esta era uma cidade pacífica antes disso e quero que volte a ser assim. Está entendendo? É seu bebê? Ela pertence a uma mulher em Los Portales. Eu prometi a um homem que a levaria até lá. Ela tem sofrido bastante. É uma cidade muito pequena. Deve ser. Tem algum parente lá? Um irmão. Qual é o nome dela? Nenhum. Apenas bebê. O homem morreu antes de dizer o nome dela. Terrível. É. Pena ter que matá-lo. Venha pegar mais um morto. Ei, sargento, pegaram o Chiggs. Pegue a minha arma. Vamos e prestes, feche aquela janela. Vamos logo com isso. Desgraçados. Ei, soldadinhos, saiam daí. Malditos, pegaram um bichano. É, estou vendo. Assim que tiver uma chance de acertá-los, pode atirar. O que é que vocês querem? Você sabe o que queremos. Aí dentro. É? Esqueça. Diga a Alacran que é propriedade do governo dos Estados Unidos. Diga a ele que temos uma companhia inteira de cavalaria a caminho. Sem armas, no mínimo. Sem armas, no mínimo? Ah, é? E quem está trazendo? Hein? Vamos ver. É o Woody? Walker? Não, eu acho que não. Ha, ha, ha. O Gantt? Oh, really? Pierce é uma lista longa, sargento. Quer que eu leia tudo? Muito bem. Bennett, Calum... Cala essa boca, rapazinho! Estão todos pendurados nas árvores. Alacrã pendura eles para as formigas, os corvos, os coiotes. Au, au, au! Ha, 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 ha. Que tal pararmos suas brincadeiras? Hã? Essas pessoas não sofreram bastante por você e seu país? Eles não estão famintos? Não chega a nada aqui. Droga. A estrada de Alacrã. A estrada para São Pedro. A estrada para o inferno. Nossa. Roberto! Roberto! O que é? Atenção. Assim que eu mandar. Hector. Quem fez isso? Ele morreu. Todos vocês morrerão. Apareça. Muito bem. Eu vou começar a matar um por um. É a última chance. Você me chamou? Não. Largue. Não! Não atire! Não atire! Ele pegou um dos meus homens! Pare aí! Fogo! Fogo! Eu te peguei, desgraçado! Quem a virou? Droga! Levem ele para dentro, rápido! Vamos logo! Não! Ah! Ah! Volte para a fronteira! Não ouviu? Eu disse volte para a fronteira! Deixe-me! Deixe-me! Onde está o meu óculos? Eu coloquei... Onde está o meu óculos? E o bebê? Ah, a Lucille? Ela está bem. Está dormindo em meu consultório. Como a chamou? Lucille. Achei que deveria ter um nome, Sr. Canan. A criança merece um nome. Eu não gosto. Parece nome de prostituta. Está bem, então. O que sugere? Eu sugiro que se meta com a sua vida. Qual é o problema, Sr. Canan? Está com medo de gostar dela? Eu não estou com medo. Coisa nenhuma. Eu não acho que esteja. Se eu achar que ela tem que ter um nome, eu darei um nome. E não será Lucille, entendeu? Ela é minha... Ela é sua o quê? Responsabilidade. Ela não é sua responsabilidade. Ela é um bebê. Ela precisa de amor. E não se pode amar alguém que não tenha a mera dignidade de um nome. Se não pode fazer isso, Sr. Canan, deixe-a aqui comigo e encontrarei alguém que possa. Já foi abandonada. Quando partimos? O quê? Diz que me levaria aos portares. Quando partimos? Disse que iria nos ajudar. Eu não ajudei? Muito bem. Quero Justin na janela e Brandon na porta. Devo dizer que não gosto disso. Você? Eu disse sozinho. São meus homens. Dispensados. Fiquem de guarda lá fora. Sim, senhor. Algum problema com os meus rapazes? Um deles atirou em mim ontem. E isso é um problema. Mas não foi eu. Ele estava na torre da igreja. Eu não vejo diferença. Todos têm a mesma ordem. Por favor. Sentem-se. Pebe? Onde conseguiu isso? É uma reserva particular. Como um sujeito como Alacrã conseguiu derrubar um bando de veteranos calejados, sargento? Vá para o inferno. Quanta prata tem naquela carroça? Uma tonelada. E quantos seus guerreiros estão dispostos a repartir? O quê? Se eu conseguir sair daqui buscar ajuda, que é o que vocês precisam. Eu disse que não podia confiar nesse bastardo. Ele tem razão, sargento. Acho que ele mereceria uma recompensa. Muito obrigado. A recompensa dele, senhora, seria a honra de servir aos interesses do país dele. Acha isso engraçado? Meu país? Sim, o seu país, os Estados Unidos da América. Meu país começa e termina bem aqui. O seu país vai ter que pagar dez por cento para comprar os meus serviços. O quê? Dez por cento. Duzentas libras em prata, entendeu? E acrescente uma dúzia desses charutos, pois ainda posso ouvir o lamento de um morto. Já estou ficando enjoado disso. Pode esquecer, senhor. Eu tenho homens... Não, sargento. Você tem homens mortos. Você tem um regimento inteiro lá fora apodrecendo nas árvores. Você tem homens mortos. Agora você pode aceitar? Ou não aceitar? Um homem cedo. Como você sabia que aquele homem era cego? Ele tinha um bastão para se guiar? Não. Uma latinha para colocar moedas? Não, ele não tinha uma latinha. Ele estava usando óculos pretos. E só porque um homem usa óculos escuro, você diz que ele é cego? Você é mais idiota do que o Luis. Um homem mata cinco dos meus melhores homens. Ele matou meu filho. Eu ensinei a atirar. Eu ensinei a andar a cavalo. Com esses olhos eu ouvi matar vinte e três homens. Vinte e três, Roberto. E agora quer que eu acredite que ele foi morto por um cego? O mundo está virando uma droga. Vamos até São Pedro. Pegar a prata à força. Maldição. Maldição. Perdemos seis homens na última vez que tentamos pegar a prata. Eles têm homens lá na igreja. Se a gente esperar... Um homem não espera pelo que quer. Ele pega. Você vai até Chonto buscar a gangue de Mackey. Juntos tomaremos conta de São Pedro. Certo. Vou. Eu vou com você. Está bem. Vá até São Pedro. Encontre aquele cego. Eu vou matá-lo. Eu vou matar aquele cego. Arranque os olhos daquele cego. E traga para mim. Agora vamos ver... Quem é cego? Quem é ele mesmo? Isso aqui é muito para ele. Está tudo aí. 200 libras. Não esqueçam nada? É. Dizem que é enrolado nas coxas de uma cubana virgem. Acredita? Não, não acredito. Eu sonho com isso. É. Deixe tudo isso no meu quarto. Não foi esse o trato. A prata fica aqui até trazer reforços. Ótimo. Mas não aqui. Canaan? O que direi a eles quando sentirem falta? Pode dizer que caiu da carroça quando seus homens estão fugindo dos índios. Pode ser. Ó, desculpa. Desgraçado. O que é de fora da igreja? O que é que é? Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Já chega! Como teve coragem? Como teve coragem para sujar a casa de Deus? Eu disse a você para... É... Bom... Isto não era a sua conta! Qual o problema, padre? Não sabe lidar com a competição? Não você viu o que ele fez? Vai embora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Não há mais que bebês lindos! Vocês são muito fofinhos! Importa sim apagar isso! Foi um presente do governo dos Estados Unidos! É um hábito susto! Eu sei disso! Mas eu não posso insultar aqueles rapazes de uniforme azul! E por quem você lutou? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tem idade! Tem idade! Tem idade! Come! O bebê é muito velho para mamar, não acha? Talvez devesse trazer uma vaca leiteira com a cavalaria. Só estou dizendo que talvez esteja mimando a criança. Talvez a mãe dela não queira que esteja mamando quando chegarmos lá nos portais. Vou levar isso em consideração. É melhor se deitar. Vai precisar de um dia de descanso antes de partir. Vou partir esta noite. Isso não é aconselhável. São ordens médicas? Sim, são ordens médicas. Vou lhe dizer uma coisa. Eu vou levar isso em consideração. Qual é o seu nome? Fawler. Ernie Fawler. Pode me chamar de Ernie. Todo mundo me chama assim. Este lugar é tão ruim quanto o cheiro? Ah, é claro que não. Veja, é tudo de cetim vermelho. Com detalhes dourados. Parecido com o prostíbulo de São Francisco. Candelabros de cristal. Mas é claro. Tem um sólido balcão de mármore para encostar a barriga. Está vendo aquilo? É mármore italiano. Você está cheio disso, não está? Só estou lendo seus pensamentos. Estou cheio, sim. Mesmo assim... Se não pode ver... O lugar pode parecer bom. Você é um homem esperto. Não. Eu sou um garçom. Ainda vai viajar essa noite? Esse é o plano. Olha, não vai se importar se eu... Fale. Parece que passou uma manada em cima do senhor. Verdade? Eu acho que estou ótimo. Ernie? Hoje estou me sentindo como um cavaleiro usando uma armadura reluzente. Sr. Canan? Fique com a garrafa. É muita gentileza sua. Todo maldito precisa mais dela do que eu. Eu ouvi isso. E aí, Tom, o que você quer? Segure aqui, Johnny. Errol, vim cá! Aqui! E aí, Tom, o que você quer? O que você quer? Canan? O que é que você tem? Como entrou? A porta estava aberta. Porra! Eu vou... Eu vou colocar o seu pescoço e... A arma está vazia. Esta arma está vazia. Esta aqui está cheia. Vamos! Agora a extrafazia. Porra! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu menti. Deve ser uma cidade muito pequena. Então fique aqui. Eu não posso fazer isso. Achei. 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 Aqui está, sargento. Obrigado. Passamos por um destacamento sobrevivente a umas 30 milhas ao oeste. Eles têm uma escolta militar. Devem ter homens suficientes para nos tirar daqui. Entregue isso a eles. Você disse que todos os seus homens responderam ao ataque. Isso mesmo. Não tem ninguém na torre do sino? Isso mesmo. E o padre? Que padre? Ele sabe que eu vou partir esta noite? Droga, todo mundo já sabe. É, o que eu posso fazer? Não me deseja sorte? Desejo que vá para o inferno. Já serve. Ele ficou olhando na minha cara. Ele mereceu isso. Parem de ficar fazendo horas. E voltem ao trabalho. Vamos. Pegue-se. Abertura 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 Eu disse alto. É, eu sei, estou vendo. Abra um caminho. Abra um caminho. Cuidado. É aqui. Qual é o seu nome, senhor? Canaã. Senhor Canaã, está ciente do conteúdo desta carta? Ele é cego, senhor. Infelizmente, isso é óbvio, soldado. Bom. Eu lhe fiz uma pergunta direta, cidadão. Minhas ordens são de falar com o oficial em comando. Eu sou oficial em comando. Ótimo. Muito bom para você. Pois bem, aqui diz, o homem que traz... O homem que leva esta carta só o fez depois de receber 200 libras em prata. Isso é verdade? Devo entender que você tentou extorquir 200 libras em prata do governo federal? São 50 quilômetros. É melhor andarmos logo. Eu não creio que vamos precisar da sua ajuda, cidadão. Como não? Este cidadão esteve em Titan. E o que este cidadão esqueceu sobre a guerra é mais do que você pode imaginar. Prenda-o! Fique quieto. Se algum mal acontecer às pessoas daquela cidade... Eu vou atrás de cada coisa viva que você ama. Foi claro? Soldado. Levem ele daqui! Vamos embora. Vamos! 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 Onde ele vai falar feedback disso? Tivinha ass元 de saber que Gale será rumo em suas mãos e sair da frente? Espera que�� Him! Pode redor a peça, mas eu acho que eu vou precisar de todos os homens. Até mesmo com você em um simples como você. Vra levar ele até aqui. Cista umisesti. A esquerda. Sumner. Aqui não. Está bem. Vamos, vamos! Não! E o resto dos homens? Estão a caminho, senhor. Bom. A cavalaria está vindo. Que venham. Vocês devem estar cansados de ficar aqui. Vão enforcar você quando voltarem. Então é bom a gente se divertir. O que você está fazendo? Estou pegando moscas. Você pegou uma. Faz de novo. Não. Mas que diabos? Você é cego. Infelizmente, isso é óbvio. Soldado. Algum sinal dos animais? Nenhum sinal de vida, capitão. A não ser mais alguns daqueles sujeitos. Acho que souberam da nossa chegada. Devem estar a meio caminho do México. Covardes. Eles recuaram, homens. Vamos dar o sabor da vitória a Hastings. Atrás deles! Soldados! Em frente! O que? O que? O reforço. O reforço. Maldição. Vocês deveriam estar aqui. É bem, não é isso que o sargento diz Sargento, ele é o pior de todos É melhor calar essa boca Eu estou nisso há 12 anos, eu servi com o Sherman Ele era o melhor deles, mas sabia quando bater em retirada É, mas nós recebemos ordens Ordens? Ordens, ordens costumavam ser de morrer pela terra Ou salvar outro homem, ou alguma coisa importante Jamais pensei que acabaria assim Calha essa boca, vamos Uma carruagem lotada de metal não faz sentido Já chega Pelo que estou vendo, eles podem nos matar e ficar com tudo Um covarde é o que você é Covarde? Melhor ser um covarde do que um tolo Ora, seu Afastem-se, afastem-se, afastem-se O que significa tudo isso? Não é nada, senhor Nada, senhor Nada Certo, não vou tolerar brigas entre meus homens Estamos enfrentando um inimigo e temos nossas ordens Ordens? Isso mesmo, soldado Ordens de guardar o embarque e garantir passagem segura com nossas vidas Eu fui claro Eu fui claro Sim, senhor Sim, senhor Aham Ei, espere, ouça, ouça Venham, vamos, ouça O que vai fazer, sargento? Eu não sei Vamos Calma, calma, garoto O que aconteceu? Muitos deles Muitos deles atirando Com licença, soldados Com licença Fique deitado Fique deitado Não temos chance Você vai ficar bem Aguente firme Aguente firme Fique longe dele Ele precisa de mim Precisa de um padre Este homem está morrendo Este homem está morto Olhe para ele Está nas mãos de Deus, mulher Agora, afaste-se Vamos rezar pela sua alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém O que acha, sargento? É uma fraude Mas, sargento, ele é o raft da quinta cavalaria Ele é um homem bom Eu treinei com ele Se este é o raft, ele se tornou um bandido Nenhum soldado desertaria da infantaria Ah, não, sargento, ele já ma... Assim como nós perdemos A quem nos tem ofendido Preparem-se todos A cavalaria vai chegar a qualquer minuto Parem de bagarelar E tirem esta carcaça daqui Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Eu mandei parar Malditos Vão todos para o inferno Tirem ele daqui Tirem ele daqui Tirem ele daqui Tirem ele daqui Oh, tu ser! Oh, tu ser! Oh, tu ser! Você matou meu filho. É o que dizem. E o que você diz? Eu quero ouvir... os seus lábios. Dizem que havia três homens e que tive que matá-los. Esse filho era um deles. Soltem! Vão! Me diga uma coisa, cego. Como é o cheiro do medo? De leite azedo. O meu filho, o Hector... tinha cheiro de leite azedo? Não. Você está cheirando agora, perguntando isso. É uma pena que não tenha família. Por que eu tomaria de você o que você tomou de mim? Mas... você é como um cão ou uma cobra. A única coisa que tem é sangue nas veias. E eu vou tomar isso de você... gota por gota. Enquanto estiver morrendo... pense nas pessoas em São Pedro. Aquelas que te deram abrigo. Elas... vão sofrer por isso. Vamos, rapaz. Temos um serviço para fazer. O que vamos fazer? vamos. Barre. Roda. Seguir as ordens. Guardar o embarque. Mas estamos apenas em seis. Nós vamos esperar reforços Mas sargento, não há nenhum reforço Todos estão mortos, todo mundo sabe que estão mortos Eu não sei disso Mas supondo que estejam soldados O que sugere exatamente que façamos? Nos rendermos e acabar com isso Mais alguma sugestão? Bom Assumam seus postos Assumam seus postos Ajude aqui, por favor Vai ficar parado, aí ou vai me ajudar? Tchau 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 Não, não, não. 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 Eu vou tomar o meu café da manhã e beber um pouco de mescal e depois matarei os soldados. Depois disso, iremos até a igreja assistir a missa, certo? Eu já esperei o bastante. Eu os quero fora da minha cidade, agora. Pai. São Pedro me pertence, padre. Bem, por respeito a Deus, eu vou poupar a igreja, mas a cidade vai ser incendiada. Você é pior que os soldados. Isso é verdade, mas pelo menos somos bons católicos. Agora, suma daqui, passarinho preto. Deixe meus homens comemorarem. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Remédio. Remédio. Dinamite. Bom. Bom. Está tudo pronto. Aquela enfermeira que eles têm é um belo pedaço de carne. Bonito. Muito bonita. Traga para mim depois do funeral. Vou dar um remédio para ela. Roberto. Senhor. Chame o Reme que reúna os soldados e tranque eles na cantina. Vigie até enterrarmos o Héctor. Mas eu vou perder o funeral. Você não se mostrou digno de rezar pela alma de Héctor. Eu podia ter matado aquele cego. Ah! Não se você pode ter atado. Ah! 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 Não! 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 Ah, anda de besta! Não está aí! Não está aí! Quem enterrou meu irmão? Será que vou ter que perguntar de novo? Onde está o Hector? Enterrado. Lá na montanha. Desenterre-o. Alacrã quer dar um enterro decente ao meu irmão. Ele está debaixo da terra há três dias. O quê? Cala a boca! Faça o que estou mandando. Eu vou desenterrá-lo. Isso! Vocês querem a prata? Vocês confiam em Alacrã? Confiam! Fique bem! Sargento! Está na hora de desistir. Venha até aqui buscar. Não me faça derramar sangue inocente. Se desistir agora, vamos deixar vocês irem embora. Vá para o inferno! Que teimoso! Você é um homem muito estúpido! E seus homens? São estúpidos também! Meus homens são soldados da Cavalaria dos Estados Unidos. Estão preparados para morrer pelo país. Com todo o respeito, senhor. O senhor não está raciocinando bem. O que foi? Vamos atirar! Não atirem! O homem disse para esperar-nos. Ele está morto! Estamos saindo! Cuidado, cuidado! Estamos saindo! Estão saindo! Estão se rendendo! Estão se rendendo! Estão se rendendo! Eles vão sair! Estão se rendendo! Estão se rendendo! Estão se rendendo! Estão se rendendo! Este é para mim? Estou desenterrando o Hector para enterrá-lo novamente! Ele está louco! Não... Ele só está zangado! Agora eu... Estou louco. Se tudo é nosso, vamos, gente. Peguem os cabalos também. Vamos. Hemmick. Vigia a porta. Vem. Vem comigo. Vem. Larga o bebê. Quieta. Larga o bebê. Larga o bebê. Não! 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 O Saminer tem razão. Você é muito bonita. Não! Meu pai. Meu pai. Vai transar com você. Depois de enterrarmos o meu irmão Hector. Por isso acho melhor transar com você agora. Eu vou. Da próxima vez eu vou machucar o bebê. Certo? Está bem. Está bem. Nada de gracinha. Vamos. Vamos. Solte essa faca. Como você gosta dos seus ovos, garoto? Tecidos? A Lacan queria um caixão aberto. Não, não, padre. Está inchado. O senhor vai rezar a missa? E quem mais rezaria? O senhor não deveria rezar a missa hoje, padre. Não hoje. Não seja toro. Vamos até a minha loja para conversar. Depois do funeral. Não! Por favor. Depois do funeral. Ele não virá. Quem? Padre Malone. Ah, é? Vamos acender uma vela para ele. A Lacan chegou. Ele chegou. Já vai começar. Estão desrespeitando a igreja. Desculpa, Lacan. Mostra um pouco de respeito. Me desculpa. Suspenda a operação. Certo, senhor. Até o meu pessoal enterrar Hector no lugar que reservamos para ele. E vou trazer tudo para cá. Quando? Eu vou até o caixão do meu filho. Esqueci. Quero ver. O que é agora? Ele descobriu o fio. Vão matar a gente! Mas quem? Droga! Pera o fio. Desculpa. Pera o fio. Pera o fio. O que é agora? Eu disse que queria esse caixão aberto. Seu demônio. Vai para o inferno. O caixão. Que droga. Tire o caixão da minha igreja. Tire o caixão da minha igreja. Esta é a casa de Deus. Minha nossa. Tire o caixão da minha igreja. 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 Cego? Ei, cego! Pode me ouvir? Eu... Eu não posso ouvi-lo. Mas eu posso ouvi-lo. Posso ouvi-lo? Desgraçado. Agora está surdo, não? Além de cego. Não vê. Não ouve. Você é como um verme. Não desapareça. Você não fugbe, todos os meus céus. E grande parte de ele. De quem desapareça. Eu não posso vê-lo. Eu não posso ouvi-lo, mas você fede como merda. Tome um banho, miserável. Tome um banho, miserável. Tome um banho, miserável. Tome um banho, miserável. Tome e me checaram. O que é isso aqui? Você vem. Trabalho. Boa tarde. Tinha muita prata ali, cobriu metade da cidade. Use isto para construir uma igreja nova. Nós não temos padre. Ora, o mundo está cheio deles. Aqui está ela. Tem certeza de que não tem um irmão em meus portais? Gostaria de saber onde fica. Perguntei a todo mundo e ninguém conhece. Tem certeza de que vai ficar bem? Eu vou estar bem. Não está mais ouvindo os sinos? O quê? Não. Não ouço mais. Talvez ele tenha mentido. O homem que você matou. Talvez os portais nem mesmo exista. É, talvez. Mas eu fiz uma promessa. Eu sei. O que você acha de Nell? Nell? Para o bebezinho aqui. Só por enquanto. Nell era o nome da minha mãe. Ah, acho que vai ficar lindo. Não. O que você está indo embora? Boa sorte, meu. Adeus! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É o Woody? Walker? Não, eu acho que não. O Gant? Oh, really? Pierce é uma lista longa, sargento. Quer que eu leia tudo? Muito bem. Bennett, Calum... Cala essa boca, rapazinho! Estão todos pendurados nas árvores. Alacrã pendura eles para as formigas, os corvos, os coiotes. Que tal pararmos suas brincadeiras? Essas pessoas não sofreram bastante por você e seu país? Eles não estão famintos? Não chega a nada aqui. Droga. A estrada de Alacrã... É a estrada para São Pedro, é a estrada para o inferno. Minha nossa... Roberto! Roberto! O que é? Atenção. Assim que eu mandar. Hector! Quem fez isso? Ele morre! Todos vocês morrerão! Aparece! Aparece! Muito bem. Eu vou começar a matar um por um. É a última chance. Você me chamou? Largue isso! Obrigado! Seja o vosso nome. Largue o mato ele! Seja o vosso nome. Não! Não atire! Não atire! Ele pegou um dos meus homens! Pare aí! Que até dia saia hoje, perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos nossos vendedores. Não nos deixe cair em tentação. Mas você se livra em tudo mais. Fogo! Eu te peguei, desgraçado! Quem a virou? Droga! Levem ele para dentro, rápido! Vamos logo! Levem ele para dentro! Volte para a fronteira! Não ouviu? Eu disse volte para a fronteira! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Onde está o meu óculos? Eu coloquei... Onde está o meu óculos? E o bebê? Ah, a Lucille? Ela está bem. Está dormindo em meu consultório. Como a chamou? Lucille. Achei que deveria ter um nome, Sr. Canan. A criança merece um nome. Eu não gosto. Parece nome de prostituta. Está bem, então. O que sugere? Eu sugiro que se meta com a sua vida. Qual é o problema, Sr. Canan? Está com medo de gostar dela? Eu não estou com medo. Coisa nenhuma. Não, não acho que esteja. Se eu achar que ela tem que ter um nome, eu darei um nome. E não será Lucille, entendeu? Ela é minha... Ela é sua o quê? Responsabilidade. Ela não é sua responsabilidade. Ela é um bebê. Ela precisa de amor. E não se pode amar alguém que não tenha a mera dignidade de um nome. Se não pode fazer isso, Sr. Canan, deixe-a aqui comigo. Encontrarei alguém que possa... Já foi abandonada. Quando partimos? O quê? Diz que me levaria aos portares. Quando partimos? Diz que iria nos ajudar. Hector. Hector. Os corpos pertencem a você? Eles vieram com os cavalos. É engraçadinho. Como se chama? Você é da lei? É o que mais se assemelha neste fim de mundo. Ah, da cavalaria. Hastings, sargento, exército dos Estados Unidos. Ah, o mundo está cheio deles. Cheio de quê? De idiotas. Como entrou na cidade? Eu tinha homens vigiando a entrada. Cuidado com a mão, sargento. Estou procurando uma cidade chamada Los Portales. Não viu o escorpião? Eu vi, sim. Vou deixar esses aí com você e vou seguir o meu caminho. Não vai a lugar nenhum. Wilcox! Já chega! Wilcox! Eu disse que já chega! Está procurando Los Portales? Eu posso levá-lo até lá se nos ajudar. Maldição! Como pode saber que não é um deles? Veja você mesmo, sargento. Tem alguma ideia de quem são esses homens? Os homens que matou? Não posso dizer que sim. Eu não olhei direito para eles. São quatro centos. Oh! Pelos corpos e o canhão. Está bem caro, mas eu vou pagar. Eu ajudo a pagar. Cerca de três semanas, o bando de Alacrã seguiu Restings e os homens dele até aqui. Há somente uma estrada que sai daqui e eles a fecharam. Não há comida, nem medicamento. Não há uísque, nem leite. O que eles querem? Prata. Parece que os soldados se dirigiam para a casa da moeda. Senhor... Canaã. Se eu lhe fizer uma pergunta... Estou cego desde a guerra. Adaptou-se muito bem. Foi um desempenho perfeito lá fora. Obrigado, doutora. Você não gosta muito de médicos, não é? Ora, o mundo está cheio deles. Eu não sou médica, senhor Canaã. Estudei para ser enfermeira. Estou cansada de fechar feridas e cuidar de homens como você. Esta era uma cidade pacífica antes disso e quero que volte a ser assim. Está entendendo? Este é o bebê? Ela pertence a uma mulher em Los Portales. Eu prometi a um homem que a levaria até lá. Ela tem sofrido bastante. É uma cidade muito pequena. Deve ser. Tem algum parente lá? Um irmão. Qual é o nome dela? Nenhum. Apenas bebê. O homem morreu antes de dizer o nome dela. Terrível. É. Pena ter que matá-lo. Venham pegar mais um morto. Ei, sargento, pegaram os chiefs. Pegue a minha arma. Vamos e prestes, fecha aquela janela. Vamos logo com isso. Desgraçados. Ei, soldadinhos, saiam daí. Malditos, pegaram um bichano. É, estou vendo. Assim que tiver uma chance de acertá-los, pode atirar. O que é que vocês querem? Você sabe o que queremos. Aí dentro. É? Esqueça. Diga a Alacrã que é propriedade do governo dos Estados Unidos. Diga a ele que temos uma companhia inteira de cavalaria a caminho. Sem armas, no mínimo. Sem armas, no mínimo? Ah, é? E quem está trazendo? Hein? Vamos ver. Eu não ajudei? Muito bem. Quero o Justin na janela e o Brandon na porta. Devo dizer que não gosto disso. Você? Eu disse sozinho. São meus homens. Dispensados. Fiquem de guarda lá fora. Sim, senhor. Algum problema com os meus rapazes? Um deles atirou em mim ontem. E isso é um problema. Mas não foi eu. Ele estava na torre da igreja. Eu não vejo diferença. Todos têm a mesma ordem. Por favor. Sentem-se. Pebe? Onde conseguiu isso? É uma reserva particular. Como um sujeito como o Alacrã conseguiu derrubar um bando de veteranos calejados, sargento? Vá para o inferno. Quanto a prata tem naquela carroça? Uma tonelada. E quantos seus guerreiros estão dispostos a repartir? O quê? Se eu conseguir sair daqui, buscar ajuda, que é o que vocês precisam. Eu disse que não podia confiar nesse bastardo. Ele tem razão, sargento. Acho que ele mereceria uma recompensa. Muito obrigado. A recompensa dele, senhora, seria a honra de servir aos interesses do país dele. Acha isso engraçado? Meu país? Sim, o seu país, os Estados Unidos da América. Meu país começa e termina bem aqui. O seu país vai ter que pagar 10% para comprar os meus serviços. O quê? 10% e 200 libras em prato, entendeu? E acrescente uma dúzia desses charutos, pois ainda posso ouvir o lamento de um morto. Já estou ficando enjuado disso. Pode esquecer, senhor. Eu tenho homens que... Não, sargento. Você tem homens mortos. Você tem um regimento inteiro lá fora, apodrecendo nas árvores. Você tem homens mortos. Agora você pode aceitar. Ou não aceitar. Um homem cego. Como você sabia que aquele homem era cego? Ele tinha um bastão para se guiar? Não. Uma latinha para colocar moedas? Não, ele não tinha uma latinha. Ele estava usando óculos pretos. E só porque um homem usa óculos escuros, você diz que ele é cego? Você é mais idiota do que o Luiz. Um homem mata cinco dos meus melhores homens. Ele matou meu filho. Eu ensinei a atirar. Eu ensinei a andar a cavalo. Com esses olhos eu ouvi matar vinte e três homens. Vinte e três, Roberto. E agora quer que eu acredite que ele foi morto por um cego? O mundo está virando uma droga. Vamos até São Pedro. Pegar a prata à força. Perdemos seis homens na última vez que tentamos pegar a prata. Eles têm homens lá na igreja. Se a gente esperar... Um homem não espera pelo que quer. Ele pega. Você vai até Xonto. Buscar a gangue de Mackey. Juntos tomaremos conta de São Pedro. Certo. Eu vou com você. Está bem. Vá até São Pedro. Encontre aquele cego. Eu vou matá-lo. Eu vou matar aquele cego. Arranque os olhos daquele cego. E traga para mim. Agora vamos ver. Quem é cego? Quem é ele mesmo que é? Isso aqui é muito para ele. Está tudo aí. Duzentas libras. Não esqueçam nada? Esperem. Acho que podemos usá-lo como caça mais tarde. Não. Talvez ele... precise de alguma coisa para comer. Chefe. Não. Não. Não, chefe, não. Não, chefe, não. A CIDADE NO BRASIL Você não é bem-vindo aqui. Vá embora. Suma daqui. Suma da minha frente. Vá embora. Vá embora. Bom dia. Para alguns de nós. Sabe onde fica Los Portales? Aqui é San Pedro. Como entrou na cidade? Pela estrada. Num cavalo. Você é cego. Sabe, padre, não me agrada nada a ideia de atirar num homem de Deus. Mas eu farei isso se não jogar essa arma, homem de Deus. Devagar. Como sabe que sou um padre? Eu pude ouvi-los rezando pelo senhor. Não sei mais. Sargento. Sargento. O que é? Como foi que ele entrou na cidade se não conseguimos sair? Como você acha que ele conseguiu entrar? Quem está montando guarda lá fora? Stiggs e Bishop. Stiggs e Bishop. Foi assim. Não sei como ele conseguiu. Por que ele fez isso? Trazer os corpos para cá. Maldição. Que barulho é esse? O senhor disse barulho? Os índios dizem que são os deuses fazendo a dança de guerra. O que acha disso? Está parecendo que os deuses estão brincando com dinamite. Em que posso ser útil? Trago uísque. E leite. Para o bebê. Não temos leite. Você aceita uísque? Nem uísque, senhor. E o que me diz de cigarros? Lamento. Que tipo de cidade vocês têm aqui? Onde o padre usa arma. E um homem não pode beber. Ou fumar um pouco. Eu tenho um pouco de mescal. É reserva particular. Mescal serve. Estou procurando uma cidade chamada Los Portales. Não posso ajudar. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Distribuição. Tenta-vídeo HVC Filmes. A CIDADE NO BRASIL 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 Pode-me dizer como eu chego a Los Fortales? A CIDADE NO BRASIL VERSÃO BRASILEIRA MEGA SOM VERSÃO BRASIL VERSÃO BRASIL VERSÃO BRASIL VERSÃO BRASIL Hector está morto. Estão todos mortos. Está mentindo. É um mentiroso e desgraçado. Quem os matou? Um gringo. Um homem cego. Ele não enxergava, mas conseguiu atirar, eu juro. Havia um bebê com ele. Havia, sim. Esse cego que atirou em Hector... e que estava com o bebê. Por que ele não matou você? Eu não falei para vigiar a estrada. Tenho o pressentimento... de que cansou de ficar esperando. Olha só para ele. Eu também. Estou cansado de esperar. É isso mesmo. Roberto, vá com o coiote e o vato até São Pedro e encontre Hector. Pai, acho que devemos esperar. O Hector vai voltar logo. Ele está certo. Temos uma parte do pessoal vigiando a estrada. A prata não vai a lugar algum. Eles vão ter que desistir. Encontre seu irmão. Vamos. E agora, chefe? Bole. Dei-lhe um pouco de água. Não vê que esse homem está morrendo de sede? Sim, água. Água.